É da Bruna, eu vou com o Pedro, já já volto com a Bruna trazendo mais detalhes. Flagrante de pancadaria generalizada em frente a um bar em Cambé. Veja só essas imagens, esse flagrante de câmera de segurança, ó. A confusão começa agora, ó. Ali no canto superior do vídeo. Começa o quebra-pau, ó. E o rapaz vai cair no chão ali, ó. E agora ele é chutado, ó. Meu Deus do céu, chutaram ali o rosto dele, já fica desmaiado. Continua a confusão, o outro também é agredido. Lá em cima, ó, tem mais um apanhando. Tem um de pé agora que vai levar uma voadora, ó, na parte de cima do vídeo. Veja só, ó, toma ali a voadora. E o outro vai lá e continua chutando a cabeça dele, ó. Chuta uma vez, pisa na cabeça do rapaz. Três, quatro agredindo essas pessoas. O Pedro Marconi tá ao vivo comigo, trazendo os detalhes. Pedro, o que a gente tem de informação até agora sobre essa câmera? O Gans, essa pancadaria, foi em frente a um bar na Avenida Inglaterra, centro de Cambé, área movimentadíssima, e durante o fim de semana, um homem, ele apanha, é o primeiro a apanhar, ele é jogado, ele cai, na verdade, no asfalto, leva um chute, desmaia. E esse homem que cai primeiro, segundo o corpo de bombeiros, ele teve uma fratura no rosto. Outros dois homens também vão apanhando, caem no chão e mesmo, é, ali, é, caídos, indefesos, pelo que mostram as imagens, eles continuam sendo agredidos. E o que nossa reportagem apurou, que um dos agressores seria um policial militar. Nós procuramos, então, o batalhão da PM em Cambé, que informou que está apurando essa suspeita, então, de um dos envolvidos na confusão ser um PM. E ainda não há informações sobre o que teria provocado essa briga generalizada e também se alguém foi preso por conta dessas cenas de selvageria gravadas pelas címeras de segurança, que também vem repercutindo bastante nas redes sociais, Buganza. E deixa a tela cheia, assim, a imagem, porque, assim, ó, esse aí é o momento, é um detalhe, ó. Esse momento aí tem um detalhe importantíssimo. Tem um detalhe importantíssimo porque uma coisa é agressão. Outra coisa é uma pessoa caída no chão, desacordada, e as pessoas continuarem pisando na cabeça dela. Isso, pra mim, passa de uma agressão e é uma tentativa de homicídio. Você pisar na cabeça de uma pessoa que está caída, desacordada, já ultrapassa a agressão. Isso já ultrapassa você estar agredindo alguém. Ó, é um pouco pra frente, a gente vai continuar seguindo a imagem. É sempre esse de calça azul e camiseta preta, ó, o rapaz toma voador, ó, ele vai lá agora, chuta a cabeça, ó, quer ver, ó, chutou. E na sequência ele dá um pisão, ó, o outro vem e pisa também. Gente, é uma pessoa caída no chão, desacordada, e duas pessoas pisando contra a cabeça dela. Precisa uma apuração, porque nós não podemos ver uma selvageria como essa na cidade de Cambé, e simplesmente essas pessoas ficarem impunes, independente do que aconteceu antes da confusão. Ninguém aqui está tomando partido, tomando lado, até porque a gente não sabe qual foi o motivo da briga. Mas não dá pra, no meio da cidade, ver alguém pisando na cabeça do outro, e no mínimo a polícia precisa identificar essa pessoa e tomar as providências.